Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto e na aula de hoje teremos um convidado especial no nosso projetinho ERG, que é o professor Darley. E se você está gostando da ideia do projeto, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão para fortalecer também, beleza? As redes sociais dos professores que estão fazendo parte do projeto, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora para a aula! Hoje vamos estar tratando da questão número 3 do segundo exame de 2020. Então, bora lá para o vídeo. Então, pessoal, como eu sempre falo, é fundamental a leitura do problema. Então, leiam o problema que às vezes é um problema tranquilo. O que atrapalha no Enem são enunciados um pouco grandes. Então, aqui na questão 3. Considere que após o pagamento de 24 parcelas mensais de R$ 1.000, mais os juros e taxas estabelecidos pelo banco, um cliente esperava que a sua dívida real fosse reduzida de R$ 24.000, porém, a sua dívida foi de R$ 16.000. Em relação a R$ 24.000, o valor de R$ 16.000 representa um percentual que está mais próximo de... Nota que ele só está pedindo a relação entre R$ 24.000 e R$ 16.000. E ele quer saber o percentual da relação entre R$ 24.000 e R$ 16.000. Então, você coloca R$ 24.000 está para R$ 16.000. Assim como R$ 100, que é o 100%, está para R$ x%. Vou eliminar os zeros. Vou eliminar os zeros. Ainda vou continuar simplificando. Divido por 8. Divido por 8. Então, isso aqui vai ficar... 3 meios igual a 100x. Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, fica 3x igual a 200. 200x é igual a 200 dividido por 3. Isso aqui vai dar 66,666. Uma dízima periódica. Olhando para cá, isso aqui é aproximadamente 67%. Resposta... Letra B. Então, meus alunos, não esqueçam de ler bem a questão. Porque é uma questão que não se pode perder. É uma questão fácil de estar fazendo. É uma questão de percentual fácil. Enunciado grande para uma resolução bem pequena. Então, não esqueça de curtir o vídeo. Não esqueça de assinar aqui o canal. E também não esqueça de ir nas redes sociais, de ir nos canais parceiros aqui do professor Tiago e do professor Roberto. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.